Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Janay Naraújo, artista com muito agulha. Gente, esta é mais uma olhinha agora dos parceiros da Blue Star. Além de você aprender uma linda peça, também terá um sorteio. E vamos às regrinhas. Primeiramente, você tem que ser inscrito em todos os canais de inscritos aqui embaixo neste vídeo. O sorteio será somente em âmbito nacional. Segunda regra, você deixa o seu e-mail aqui neste vídeo e mais a palavra-chave, que é... A seguinte frase, Natal é com a Blue Star Net. O sorteio será dia 20, a partir das 4 horas da tarde, e cada canal vai sortear uma cesta da Blue Star. A Blue Star enviará essa cesta para o ganhador a partir de janeiro, ok? Gente, antes de começar a olhinha, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho pra receber as notificações. Além de seguir as regrinhas, curtam o vídeo também, porque na hora do sorteio, eu vou verificar se foi curtido o vídeo também. O porquê disso, gente? Porque ajuda o canal a crescer, ajuda a entender que vocês também estão gostando da aula, e não só pelo sorteio. Bem, vamos parar de papo e vamos pra aulinha. Vamos começar abrindo uma massa verde, tá? Verde folha, verde que você tiver. Eu tô usando o cortador de estrela, eu tô usando o maior. Aí você vai fazer várias estrelas com o cortador maior. Deixa eu tirar um pouco essa bagunça daqui. Aí você vai beliscar embaixo, você belisca a estrela e vai fazer fileiras, tá? Você vai beliscar e vai fazer fileira. Uma fileira maior, uma menor, até sobrar como se fosse um triângulo, tá? Ó, beliscando. As primeiras cinco fileiras, você pode fazer com o cortador maior. Aí, depois que você vai ajeitando, a minha massa tá bem molinha. Se tiver mais seca, você põe cola. Ó, tá vendo? Eu usei os cortadores o maior e um pouco menor que ele só. Agora, você pega 98 gramas ou 99 gramas de massa, o marrom claro, pele morena, nude. Você vai abrir grosso. Eu tô usando o rolinho de cesta da Bluestar, tá? As ferramentas da Bluestar são todas amarelas agora, tá? Depois que eu fiz aquele oval, que eu entortei do jeito que você mostrou, viu, na imagem, eu coloquei um pouco de algodão dentro, só pra ele manter firme. Você vai pegar várias cores, amarelo, rosa, azul, vermelho, e fazer bolinhas. Depois de seca, você pega uma cola branca, pode até pôr um pouquinho de água nela, pra não ficar tão grossa, tá? E eu tô usando glitter pirolado, você passa a colinha, coloca no glitter pirolado, você vai fazer isso em todas, tá? Acelerei um pouquinho o vídeo, mas acho que dá pra vocês prestarem atenção, dá pra entender. Tá? Tô mostrando um pouquinho como se faz. Chacoalha bem ali. Uma beleza que fica tudo cheio de glitter, não tem como. Ah, eu tô tirando pra vocês verem. Mais ou menos como fica, tá? É bom as bolinhas estarem bem secas, as minhas ainda estão firmes, não estão totalmente secas, já dá pra mexer. Tô usando uma peneirinha, que ajuda a tirar o glitter. A gente tenta não fazer sujeira, mas não tem muito o que fazer. Agora, eu peguei uma massa marrom escura e um pouquinho da mesma massa que eu usei pra fazer a cesta clarinha marrom. Aí, você vai mesclar e vai fazer um rolo grosso, mais ou menos de um centímetro de diâmetro, e vai abrir com rolo mesmo maciço. Tomando cuidado, deixa ela fina. Aí, eu vou usar essa régua nova. Ela vem um pacotinho da Bluestar, com várias réguas lindas pra fazer bolo. Esse daí, eu vou usar pra decorar a cesta. Você pode fazer desse jeito que eu fiz, ó. Já corta. Dá pra usar os dois lados, o mais fino e o mais grosso. Aí, você escolhe. Eu vou usar os dois, o lado fino e o lado grosso. Deixar aí do lado. Aí, eu vou colocar o lado fino em cima, na parte da cesta. Tomando cuidado, que a massa tá mole. Agora, eu pego a parte grossa, ó, com um rolinho mesmo de corte de fita da Bluestar. Esse daí é o mais largo. Eu só aparei embaixo, pra poder colocar na parte de baixo do cesto, tá? Passo um pouquinho de cola. Não põe muita cola, não, pra não escorrer, não ficar feio o trabalho. Gente, se eu falar, eu tô falando baixo, é porque eu tô gravando à noite. Então, a gente costuma falar mais baixinho. Não é como ficou, legal. Agora, eu tiro o algodão e vamos às bolinhas. Eu deixei um algodão ali, mas você também pode colocar um pouquinho de massa dentro de uma das cores da bolinha. Pode ser amarelo, pode ser vermelho. Você vai encher o cesto. Eu coloquei um pouquinho de massa dentro, pra não ficar tanta bolinha lá dentro. Então, assim, é como se as bolinhas estivessem caindo do cesto em cima da árvore, entendeu? Eu tô usando uma colinha, tipo, cola tudo, tá? Todas as ferramentas, cola que eu tô usando aqui, você consegue também achar na loja da Bia. Lá vem de ferramentas da Bluestar. Agora, eu vou fazer com a massa marrom. Como é pouco, senão eu usaria a extrusora. É pouquinho, dá uns 10 centímetros, 12 de rolinho. E você enrola, simples, e pra fazer o cesto, o bracinho do cesto. Agora, eu abri massinha branca e vou usar o cortador P de laço da Bluestar. Abri uma massinha branca, fininha mesmo, uns 2 milímetros no máximo. Eu só vou cortar a parte do laço, não vou cortar a outra parte que fica jogadinha, tá? Ó, vai ficar assim, simplesinho, bonitinho. Agora, eu vou fazer só dois, pra colocar no cesto do lado da alcinha que a gente fez. Tá vendo? Põe a colinha. Aí, você cola os dois lacinhos. Depois, você faz mais lacinhos que a gente vai usar. Faz uns 10 lacinhos, 8, acho que é o suficiente. Agora, com o cortador novo da Bluestar de letra, gente, é uma maravilha esse cortador. Você abre a massinha, ó, ele às vezes sai direto, que nem saiu. Se não sai, a parte de trás, ele empurra a letra, facilitando a saída da letra. É muito bom. E elas são redondinhas, bem delicadinho. Aí, eu escrevi Feliz Natal. Vem todo, vem a abecedade completinha. Tá vendo? Eu já tinha cortado algumas e deixei. Minha massa também tá firme, aí ela sai mais fácil. É bom, quando eu abri, deixar ela ressecar um pouco. Lembra que eu falei pra cortar mais uns 8 lacinhos, mais ou menos? Se você quiser pôr mais, você corta mais lacinhos. Mas, eu coloquei 8 na árvore. Entre as bolinhas, pra ficar bonitinho, né? É legal. Vai, vai. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto